E aí Fala passarinheiros, vocês estão tranquilos galera? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcos do Criatório Gênesis Pessoal, quero agradecer a você que tá se inscrevendo, deixando o like, comentando aí Muito obrigado, você que tá vendo aí, não se inscreveu ainda, se inscreva aí Pra não atingir a meta, pessoal, quando a gente atingir 15 mil inscritos, eu vou sortear um filhote, pessoal Com genotipagem e sexagem, mas eu preciso de vocês, me ajudem aí Pra gente alcançar essa meta, pra eu sortear esse filhote Eu dou pra sortear aí logo, pessoal, pra resolver esse logo Mas eu preciso de ajudar vocês aí Tranquilos galera, então Eu vou deixar o link do vídeo do sorteio do filhote na descrição desse vídeo Eu vou deixar o card passando aí Do link do sorteio, onde eu explico tudo certinho Tranquilo pessoal, o que que vai ter que fazer Pra eu sortear os filhotes Vou deixar o vídeo aí E deixar o link lá do Facebook Do Instagram também, beleza? Se você quiser acompanhar lá pra dar uma força Tranquilo galera Então bora lá galera, se inscrevendo aí Pra eu sortear esse filhote logo, resolver esse trem, pessoal E eu peço paciência a vocês aí Porque eu demoro muito pra gravar vídeo E respondendo comentários Por quê? Porque aqui é muito ruim pra gravar vídeo, pessoal Eu tô trabalhando Eu trabalho direto agora E é difícil com esse dia o horário que eu tô em casa Que dá pra gravar vídeo Às vezes quando dá eu tô trabalhando o horário, entendeu? Então é muito difícil Peço a compreensão de vocês aí E já agradeço mesmo todos vocês aí, pessoal Vamos começar lá então Primeiro comentário Canal do doutor Canal do doutor Comentou Tamo junto Pássaros BH Tamo junto Canal do doutor Obrigado por comentar aí Agora Igor Igor Urani Boa tarde, Marcos Minha fêmea Só tem oito meses E ainda não posso pedir anilha Se ela chegar a aprontar Não posso cruzar, né? Fêmea com oito meses O Ibama entende que ela não tá pronta pra aprontar Beleza Você vai conseguir Pedir anilha pra ela Só quando ela tiver dez meses, né? Você vai conseguir pedir anilha pra ela Um conselho que eu te dou Não é Não Coloca o ninho Não coloca pra galar Tranquilo? Se Você ver que ela vai aprontar Antes dos dez meses Não coloca o ninho pra ela aprontar Quando ela tiver dez meses aí Você faz o pedido da anilha dela Beleza? Porque Senão você vai ter problema Se você fizer pedido E não tiver anilha pra ela Você vai ter que devolver Nascer filhote Você vai ter que devolver os filhotes pro Ibama Beleza? Então eu falo pra você Não coloca Espera ela completar Cheber ela nos dez meses aí Beleza? Igor Urani Obrigado por comentar, cara Agora José Raimundo Barbosa Boa noite, meu amigo Marcos Excelente vídeo Abraço Tamo junto Raimundo de Bauru SP Valeu Raimundo de São Paulo Bauru Brigadão por comentar E acompanhar aí, cara Fábio Toca Dicas e manejos Top Parabéns Muito obrigado, cara Deus abençoe a você aí Tá sempre comentando também O próximo, galera José Nilton Souza Boa noite Bom dia aí, cara Agora é de manhã Valeu por comentar e acompanhar aí José Nilton Souza Obrigado, cara Edson N.E. Marcos Você usa estrusada só Ou usa sementes? Claro Fora vegetal Verdura e legumes Use semente A mistura de semente Um potinho com grito mineral Farinha de ostra Um potinho com alcô Um pote com quilhera de milho E tem um outro com a farinhada lá Mas o passarinho não gosta de pegar a farinhada Pessoal, é difícil pegar Come, mas come pouco Beleza? Edson Obrigado por comentar Michael Emerson Boa noite, Marcos Meu nome é Michael Emerson Sou o marido da Daniela e Cristina Como gostei muito dos seus vídeos E pra ajudar Seu canal Me inscrevi nos dois celulares Muito obrigado aí, Michael Deus abençoe você, cara Por estar ajudando Comentando aí Escreveu nos dois canais Nos dois canais No dele e da esposa Muito obrigado, cara Deus abençoe Ótima temporada pra você E sucesso aí Na criação, beleza? Muito obrigado Cleiton Souza Boa tarde, amigo Tem um pardo no encarte Mas ele tá cantando muito Isso pode atrapalhar Ele pegar o canto Abraço, tamo junto Se ele tiver churrilhando Gorrichando Não atrapalha não Que ele vai gorrichando Ouvindo ali E aprendendo o canto O problema é quando o filhote Já quer cantar pra fora Com um filhote de muita fibra Ele já quer abrir o canto E não ainda Não pegou o encarte Aí ele vai cantar Do jeito que ele Saiu o canto lá Ele vai cantar O canto Pode ser o canto Do encarte sim Mas pode ser o canto Que ele E vai sair lá Dele mesmo Tranquilo Geralmente é um cart E um encarte de tui-tui, né? Então Quando o passarinho É de muita fibra Quer abrir canto rápido Ele vai Pode acontecer De não pegar o encarte Quanto mais ele demorar A abrir canto Mais tempo ele vai ter De aprender o encarte ali Você faz o manejo Pra ele poder Não abrir canto Não abre ele Dos outros Se tiver mais filhotes aí Se deixa próximo Pra ele ficar sempre Churrilhando ali E aprender no encarte Beleza? Cleiton Souza Obrigado por comentar Felipe Pardal Amigo, tem um filhote Nem aguarda E aguarda pra ver O que que é Tranquilo Felipe Pardal Obrigado por comentar E acompanhar Alberto Santos Monteiro Mandou que Opa, beleza Obrigado por comentar E acompanhar Alberto Santos Monteiro Jailton Ribeiro Boa noite Meus coleiros Você começa a dar uns cantinhos Você vê que está cantando Todo dia Você coloca o ninho Olha o que estiver Cantando bem mesmo Já você mostra a fêmea Pra dar uma reforçada Pra você fazer seus manejos Aí, beleza? Mas vai com cautela Passarante saindo de muda Aí se ele estiver Dando um cantinho O outro Não força não Espera mais um pouco Ele dá uma recuperada Da muda mesmo Que a hora que Certa A hora certa Ele vai voltar a cantar Beleza? Jailton Ribeiro O que você pode fazer É alimentação Excelente Não só agora Como o ano todo Alimentação reforçada Sol e banheira Isso que você pode fazer Pra ele E passeio Se tiver possibilidade Tranquilo Jailton Ribeiro Obrigado por comentar Filho do Justo Show de bola Marcos Valeu Filho do Justo Está sempre comentando E também Muito obrigado Yuri Petri Tamo junto irmão Valeu Yuri Petri Por comentar Vanderlei Santos Opa amigo Tenho dois machos E uma fêmea Como faço Pra saber Qual ela mais gosta Pra tentar fazer criação Ele tem dois machos E uma fêmea Ele quer saber Qual que ela vai gostar Faz o teste Namoro Olha com certeza Está ouvindo os dois cantando Você faz o namoro visual Aí o que ela se interessar mais Você pode fazer Mas se trata de criação Pessoal Reprodução Aí Vandrei Santos Eu tenho uma fêmea Que é a fêmea A fêmea A principal reprodutora Ela Ela aceita qualquer macho Que eu colocar com ela Peito branco Peito amarelo Qualquer passarinho Que eu colocar Ela aceita Isso varia muito Às vezes A sua fêmea Também é assim Você coloca Num outro macho E ela vai aceitar Ele também Qualquer um dos dois Mas a gente tem que fazer o teste Você vai saber Fazendo o teste Tranquilo Vandrei Santos Obrigado por comentar Deus abençoe Boa sorte na temporada Sucesso na criação Tgamer Tgamer Se eu pedir as anilhas Hoje Elas valem a temporada 22, 23 Ou 23, 24 Se eu pedir as anilhas Agora Pessoal Ela vai valer na temporada 20, 21 E 21 E 22 Vai valer pra duas temporadas Beleza 20, 21 E 21, 22 Elas valem de julho De Agosto Até julho Que elas vencem em julho Beleza galera Elas valem Vai valer de agosto Desse ano Até julho De 21 Depois você renova Ela vai valer De agosto De 21 Até julho De 22 Tranquilo Tgamer Então isso foi o vídeo Galera Se inscreve Se não se inscreveu ainda Deixe o comentário Deixe o like E os vídeos Os links estão na descrição do vídeo Muito obrigado a vocês Cuide bem Se eu passo Fico com Deus Falou Fui